Vocês conseguem. Então, CSLT é isso. Agora, se você é consultor, aí você precisa começar a prospectar cliente mesmo, gente. É ir atrás, é bater na porta, é ligar, mandar e-mail. Não tem muito segredo, assim. Tem que ir atrás mesmo, então... Só que o que é importante, né, nos dois casos? Ter o conhecimento adequado. Porque não adianta. Ah, beleza, aí você conseguiu a vaga, que não é pra trabalhar com rotulagem. Dentro do departamento que trabalha com rotulagem. Aí você começa a conversar com as pessoas e perguntar se pode ajudar. E ficar um pouquinho depois pra ver a questão da rotulagem e tal. Mas aí as pessoas olham pra você e pensam... Nossa, coitada dessa pessoa. Ela quer trabalhar com rotulagem, mas tipo assim, não sabe nada. Nossa, não sabe nem a diferença de alergênicos, glúten e lactose. Ai, que dó. Então assim, nossa, de novo. Preciso saber as legislações decoradas? Eu preciso saber o que diz cada artigo de cada legislação? Não. Não precisa. Tá? Inclusive, eu acho que ninguém sabe. Mas, você precisa saber pelo menos o básico pra começar. O que é declaração de alergênicos? O que que envolve? Qual é a legislação? Onde eu encontro essa legislação? O que é a declaração de lactose? O que que envolve? Qual é a legislação? Onde eu encontro essa legislação? Qual é a diferença de contém lactose e não contém lactose? Qual é a legislação que fala sobre glúten? O que essa legislação diz? Eu tenho que declarar contém e não contém glúten sempre? Tem alguma variação dessa expressão que eu posso usar? Qual é o lugar que essas informações têm que estar no rótulo? Então, gente, isso são informações básicas. Isso você precisa saber, sim. Ao menos assim, ó. Eu sei que a declaração de alergênicos é obrigatória. E eu sei que isso está na RDC 26 de 2015. Que eu encontro ela na Biblioteca de Alimentos da Anvisa. Pronto. Já tá ótimo. Porque se alguém te perguntar alguma coisa de alergênico que você não souber, você fala, Ah, peraí, só um pouquinho. Eu preciso conferir ali na RDC 26. Dois segundos. Entra na Biblioteca de Alimentos da Anvisa, procura a RDC 26, abre ela e pronto. Ali você se vira. Né? Então, assim, tem que ter umas saídas. Mas o básico você precisa saber. Tá? E como que eu vou saber o básico? Estudando, gente. Aí não tem como. Aí tem que ser estudando. Pode ser estudando sozinho. Você pode começar a pegar as leis. Eu comecei estudando sozinha, tá, gente? Então, assim. Na verdade, eu tive um início com a minha prima. Já contei essa história aqui mil vezes. Com a minha prima que me ensinou ali o básico. Me deu o norte. Ó, isso aqui é rotulagem. Isso aqui é o tanto de legislação que você precisa saber. Essa legislação fala disso. Outra fala daquilo. Jogou todas as informações em mim. E eu falei, calma aí, peraí. Gostei disso aqui. Gostei dessa área. Deixa eu ver o que eu vou fazer com esse bando de informação aqui. Então, eu comecei a estudar. Pegar a legislação, me ler sozinha. Marcar. Ah, isso aqui falou disso. Fiquei com dúvida daquilo. Não sei o quê. Aí eu pegava um rótulo. Qualquer um que estivesse em casa falasse assim, deixa eu ver como que eles estão fazendo isso aqui pra ver se eu entendi. Aí eu olhava lá e parecia que o que eu tinha entendido não era o que tava no rótulo. Aí eu ficava tipo, meu Deus, será que esse rótulo tá errado ou eu que tô errado? Quem tá errado aqui? Alguém tá errado. Aí às vezes eu via, não, ninguém tava errado. Eram duas formas diferentes de dizer a mesma coisa que tava tudo certo. Ou então alguém tava errado. Naquela época, normalmente eu. Porque eu tava cheia de dúvida. Aí eu comecei a ver que tipo, sozinha eu não ia muito longe, não. Sozinha eu ia demorar ali pra conseguir entender alguma coisa. Aí eu comecei a procurar cursos de rotulagem. Gente, eu fazia todos que apareciam na minha frente. De todos, todos, todos. Tanto que se alguém vem e fala assim, Ah, você já fez tal curso? Provavelmente eu vou falar já. Porque todos que existiam antes de eu ter o meu próprio curso, eu já fiz. Alguns eu já fiz mais de uma vez, inclusive, o mesmo curso. Tá? Porque, gente, assim, eu estudava sozinha em casa, porque nessa época eu não tava trabalhando. Então eu estudava o dia inteiro. O meu trabalho era estudar rotulagem. Eu estudava o dia inteiro, eu ficava cheia de dúvidas. Eu tinha um caderno que eu só anotava dúvidas. O caderno era cheio de perguntas. Pergunta que eu não sabia a resposta. Eu anotava tudo, 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 tudo. Aí eu achava um novo curso. Aí eu ia fazer. Daí lá nesse novo curso, eu ficava prestando atenção com a minha listinha de perguntas. Se a pessoa que tava ministrando o curso já falava, eu já anotava. Ah, já respondeu essa pergunta aqui. Aí se ela não respondia a pergunta durante a explicação, eu ia lá. É, tem uma dúvida. É, tem outra dúvida. Ah, precisa tirar mais uma dúvida aqui. Ah, aquela dúvida ali. Aí eu ia perguntando tudo. E às vezes, se eu não sentia muita confiança na resposta, eu ia fazer outro curso e eu perguntava de novo pra ver se a resposta era igual das duas pessoas. E, gente, pegava rótulo e ficava analisando na minha casa, no mercado. Eu comprava coisa no mercado só por causa do rótulo. Eu nem ia consumir depois. E depois dava pra alguém. Mas, tipo... E assim vai, gente. Mas é estudo e prática. Não tem como. Tem coisa, inclusive, que a gente só vai aprender na prática. Então, depois que a gente tem uma base que já tá legal, que já tá entendendo, já sabe o que é rotulagem, que são as legislações, onde encontrar e tudo mais, aí se joga. Aí vai pra prática porque tem muita coisa que a gente só vai aprender lá. Aline, como você entrega o rótulo pronto para o cliente? Relatório? Sim, Mel. Relatório. Eu faço relatório, tá? Porque pra mim é melhor. Eu acho que as informações ficam mais claras, tá? Tanto pra mim quanto pro meu cliente. Mas, mesmo assim, não é a única forma que tem de entregar o trabalho. Então, eu sei que tem gente que altera a arte diretamente. O cliente manda uma arte aberta, a pessoa vai lá e altera. Eu sei que tem gente que entrega em forma de tabela. Então, faz umas tabelinhas com os erros, o que precisa corrigir. Eu já vi isso. Eu sei que tem gente que entrega no formato de checklist. Então, pega o checklist e vai preenchendo, vai mostrando pro cliente o que que tá certo, o que que não tá e o que não tá, como corrigir. Já vi isso também. Eu já mandei o meu checklist pro cliente duas vezes só, tá? Duas vezes que eu achei que ia ficar mais fácil, mais visível ali pro que tava acontecendo, mandar o checklist também. Mas duas vezes. Não costumo mandar. Já aconteceu também, gente, eu sempre imprimo a arte, tá? Então, se meu cliente já tem a arte, eu imprimo porque eu gosto de riscar em cima. Eu sempre falo aqui, eu sou muito visual, então eu gosto de escrever. Tanto, gente, que eu tô super perdida sem o meu planner que não chegou ainda. Eu já falei isso aqui em outra live. Então, ali nessa parede que fica aqui nessa lateral que vocês não conseguem ver, tem vários post-its colados de coisas que eu preciso lembrar. Aqui no meu notebook tem mais dois post-its. Aí aqui, ó, tem mais quatro post-its, todo escrito de coisas que eu preciso fazer. E aqui tem mais post-its cheio de coisas que eu preciso fazer. Eu tô mais perdida que sei lá o quê. Mas eu preciso escrever. Não adianta eu colocar no calendário do computador. Não adianta eu fazer lista no iPhone. Não adianta. Eu preciso escrever. Eu preciso escrever, eu preciso ver, eu preciso de cor. Elas precisam estar em cores diferentes pra eu me achar ali. Tá?